Eu descubro cada curva do corpo de uma mulher. Sem ela tirar a roupa, deixo a despida. Com cada detalhe a mostra, em madeira esculpida. Posso não ser vencedor, mas serei fiel guerreiro. E nas batalhas da vida, pretendo morrer lutando? Não admiro simplesmente minhas obras, mas me sinto em extremo êxtase na presença do meu mestre. Que minhas obras digam que eu não posso ou que eu não sei falar. Que elas entram onde eu não posso entrar. E transforme tudo o que eu não posso transformar. Sou Gênio Silva, a obra-prima de Deus.